Shalom minhas crianças, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão e hoje vamos trabalhar a última revisão da nossa unidade 4 de filosofia. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que todos vocês tenham um dia de muitas graças, muitas bênçãos, amor e paz. Que o nosso Deus possa ser o vosso guia, possa ser o vosso protetor, guarda e condutor em toda esta manhã, em todos esses dias de muito conhecimento, de estudo e de trabalho. Meus filhos, vamos continuar aí o nossa revisão dessa unidade 4. Na revisão primeira, a primeira parte da revisão, trabalhamos lá o capítulo 14, onde vimos os 4 elementos básicos para o desenvolvimento do conhecimento, sujeito, objeto, tempo e espaço. Vimos a importância dos primeiros cientistas, primeiros filósofos pré-socráticos, no qual trabalharam diante a investigação do universo, do mundo, da natureza, procurando um elemento para explicar todas as coisas. E vimos aí a gênese, a origem da teoria do conhecimento. Tudo bem? Agora nós vamos para o capítulo 15, para continuar essa reflexão, para ratificar o que já falamos, já trabalhamos no decorrer do nosso curso. E aí o capítulo 15, ele traz algumas formas de saberes, em forma de saberes, enquanto a crença, ele vai trazer a lógica e a dúvida como método para adquirir o conhecimento. É lógico, se a teoria do conhecimento, ela vai ser uma ciência que vai investigar o próprio conhecimento, o próprio saber, então se é uma ciência, a ciência tem que ter dois elementos básicos para que seja considerada uma ciência. Primeiro é o objeto de estudo, o segundo é o método que ela vai estudar, vai investigar esse objeto. Então, diversos pensadores, diversos autores tentaram desenvolver um método próprio específico para fazer essa investigação, fazer essa análise, esse estudo sobre o desenvolvimento, o processo, como se dá o conhecimento. E nós vimos já no primeiro vídeo que aí a coluna central para essa gênesis, para essa ciência foi o racionalismo e o empirismo. Então, no capítulo 15, o material de vocês trouxe lá três formas de conhecimentos ou tipos de conhecimentos, que é o conhecimento por contato, conhecimento por habilidade e o conhecimento por proposição. Então, na prática aí, é o contato experimental, visual, não é? Do tato, dos sentidos, é o conhecimento do hábito, da habilidade que se desenvolve, por exemplo, dirigir um carro é um conhecimento que você aprende, mas tem que desenvolver uma habilidade, não é? E a proposição que é a generalização de um conteúdo, de um conhecimento, de um saber, tá? E nesse capítulo 15 nós discutimos com vocês sobre também o que prega, não é? O que acredita o racionalismo e o empirismo. Então, para o empirismo, nós discutimos lá que o ser humano, a criança, quando nasce, ela nasce com a mente como uma tábua rasa, não é? Ela nasce com a mente vazia, um papel em branco, e que no decorrer do seu crescimento, do seu desenvolvimento, as suas experiências, a criança, ela vai preenchendo, né? Esse papel em branco, vai preenchendo essa lousa, esse quadro, essa tábua rasa. Então, é as experiências da vida que vai preenchendo o vazio da sua mente, não é? Então, o racionalismo, a base, o empirismo, a base dele é essa crença, tá? A crença da tábua rasa do papel em branco. Diferentemente do empirismo, o racionalismo, ele prega o contrário. O racionalismo, ele prega que a mente humana, não é? A criança, quando nasce, ela já traz em sua mente ideias inatas, ou seja, ela já traz conteúdo, ela já traz paradigma, ela já traz fórmulas em sua mente, não é? Não é, eu falava pra vocês na aula passada, não é o conhecimento pronto, né? E acabado, tá? Mas é a possibilidade de se desenvolver conteúdo e conhecimento. Então, o ser humano só é capaz de fazer isso porque ele tem na sua própria natureza, não é? Na sua própria biologia, essa dimensão, tá? Essa dimensão de aprender, de conhecer as coisas, não é? O próprio Aristóteles já diz, né? O ser humano, ele nasceu para conhecer, tá? E aí nós vimos que, diante desse processo de desenvolvimento do conhecimento, existe, não é? O conhecimento em forma de crença, é o conhecimento que não requer, não é? Uma investigação, uma dúvida, não é? Uma crítica, mas somente, não é? Uma crença, que é a questão do conhecimento de fé e o que é também as concepções dogmáticas, não é? Então, é uma verdade de fé, não é? Então, não requer dúvida, não requer questionamento, investigação. Vimos lá que a questão da lógica, não é? Ela se desenvolve em forma do conhecimento, fazendo uso do próprio raciocínio, da própria razão, e vimos que, na questão do conhecimento da dúvida, ela faz uso do ceticismo. E aí, o dogmatismo e o ceticismo são duas oposições de forma de conhecimento, assim como é a questão do racionalismo e do empirismo. Mas, como falávamos na aula, para vocês, a função, a finalidade, o que almeja a filosofia, é que você possa fazer um equilíbrio entre o racionalismo e o empirismo, assim como você também deve fazer um equilíbrio entre o ceticismo e o racionalismo. Você não pode ser um dogmático radical, nem um ceticista absoluto, não é? Eu já falava que o ceticismo absoluto, ele acaba se tornando um nihilismo, não é? Então, você não pode acreditar em tudo sem nenhum questionamento, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma análise, e você não pode também duvidar de tudo, se não acreditar mais em nada. São dois extremos que não é a função, não é isso que a filosofia quer, tudo bem? Aí, juntando, você fazendo esse equilíbrio, então, você vai, com certeza, acreditar, mas você vai investigar para tirar aquilo que é essencial e fundamental sobre aquilo que você busca, tá? Para você buscar um conhecimento, buscar um estudo, você, primeiramente, tem que acreditar que você é capaz de conhecer e que existe aquele conhecimento, tá? Ou, do outro lado, não basta só você acreditar que existe e esperar sem se esforçar para adquirir o conhecimento, do outro lado, você tem que se esforçar, tá? Então, diante desses pensadores que tentam desenvolver um método infalível para comprovar um conhecimento verdadeiro, né, digno de convicção, de crença absoluta, o René Descartes surgiu aí, nesse capítulo, o René Descartes. Então, o René Descartes vai escrever uma obra chamada Discurso do Método, aonde ele vai colocar tudo em dúvida, como trabalhamos já na nossa aula, todas as convicções e certezas de conhecimentos, né, e de existência da sua época, né? Então, ele duvida da sua própria existência, duvida da realidade. Então, na realidade, não é que ele duvidou por duvidar ou que ele pirou, né? Não foi isso. O René Descartes, ele desenvolveu um método científico, né, um método de investigação do conhecimento, que foi o método da dúvida. Então, o método cartesiano é o método da dúvida. Então, por isso que ela é chamada dúvida metódica, tá? Ou seja, ela é uma dúvida intencional para que ele possa chegar a um resultado, né, daquilo que ele almejava, daquilo que ele buscava. Então, o René Descartes, ele vai partir, não é, do método do prisão na dúvida, apenas a razão, e vai chegar a conclusões fenomenais também pela razão. Então, ele vai duvidar de Deus, depois ele reconstrói, não é, a ideia de Deus, ele duvida da sua realidade, da sua existência, depois ele constrói essa existência, não é? Ele duvida, não é, de tudo aquilo que aparentava ser real somente por causa dos órgãos do sentido que nos mostrava isso, ou o mostrava isso, e aí depois ele vai comprovar aquilo que os órgãos do sentido via somente pela questão da razão, né, no seu código cartesiano. E isso, o resumo dessa ideia, desse pensamento de Descartes, se deu lá com a frase penso logo existo, né, o cós do cartesiano. Se penso, é porque existo, né, se existo, é lógico que, segundo ele, é porque ele pensa, tudo bem? Então, nesse capítulo, foi basicamente que nós trabalhamos isso, tá? Mas, para concluir essa segunda parte da revisão, teve o capítulo décimo sexto. E o capítulo décimo sexto, ele trabalhou sobre a questão da filosofia e a crítica social. Então, nós trabalhamos, não é, lemos e trabalhamos na nossa videoaula desse capítulo de que tudo que foi produzido pelos filósofos, tudo que foi desenvolvido pelos filósofos foi de questionamento a partir daquilo que os circundava, a partir daquilo que fazia parte da sua realidade, não é? Então, foi a inquietação, foi a indagação, não é, dos filósofos que levaram eles a produzir conhecimento. Logo, não adianta você estudar filosofia e deixar ela ausente da sua realidade, ausente da sua vida. Não adianta você estudar filosofia e não trazer isso para a sua prática, para o seu contexto, para a sua existência, para a sua vida. Então, a filosofia, nós vimos que ela está intimamente ligada com a existência humana e com o seu contexto no qual ele está inserido. Logo, a filosofia, não é, ela observa, não é, ela critica, não é, ela aponta, não é, soluções para os problemas sociais, não é? Então, por isso que ela tenta desenvolver a criticidade do indivíduo, não é, a criticidade do ser humano, do aluno, para que ele possa ser uma pessoa mais atenta, não é, mais observadora, tá, mais questionadora. E por cima de tudo, né, que o aluno, ele não possa se acomodar, ele não pode, não é, se aquietar, é, no meio que ocorreu no tempo, não é, achando, ah, eu terminei o nono ano, eu não quero mais, vou parar por aqui, isso já basta, né. Ah, eu terminei o ensino médio, eu não vou estudar mais, né, vou logo para o mercado de trabalho, tá. Não é, não se, não, não se contente, não é, somente com isso, né, você pode ser mais, tá, você pode conhecer mais, tá. E se você quer trabalhar, estude mais um pouco que você vai trabalhar em um trabalho que seja, não é, mais confortável, você vai trabalhar menos tempos e com certeza você vai ganhar mais, tá. Então, nós já vimos no nosso próprio material que a função, né, tarefa da filosofia é justamente uma relação íntima com a sociedade e com a educação. E é por isso que você está tendo essa disciplina tão importante, ok, meus filhos? Faça a leitura desse material, tá, assista aos vídeos e qualquer coisa é só voltar no grupo que a gente vai dialogar, questionar sobre a nossa filosofia. Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!